Muitas pessoas costumam me perguntar qual seria a forma mais correta de se ler a Bíblia. Mais especificamente, o Novo Testamento, uma vez que nós somos de tradição cristã e é o Novo Testamento, a escritura cristã. Essa pergunta é pertinente, porque às vezes as pessoas se sentem um pouco perdidas na hora de ler a Bíblia. Mas depende do que você quer com isso. Hoje eu vou explicar para você uma excelente maneira de ler a Bíblia, caso você queira estudá-la e compreendê-la com seriedade e de uma maneira muito mais clara. Para você saber que forma é essa, não tem truques, fica comigo até o final, que nós falaremos sobre isso no episódio de hoje. Eu acredito que esse canal tem feito um trabalho relevante e que tem ajudado você com os conteúdos de teologia e também de espiritualidade. Se você concorda que esse trabalho é relevante, venha apoiar e investir nesse trabalho no Café com Teologia. Se cada pessoa que nos acompanha puder contribuir com apenas R$ 2, você vai nos ajudar a fazer mais e melhores conteúdos para você e qualquer pessoa que passa por aqui. Então aproveite agora mesmo e faça um Pix ou um Valeu Demais com apenas R$ 2 e você estará contribuindo para a manutenção e o desenvolvimento desse canal. Bom, eu queria desde esse momento lançar aqui um desafio para você escrever aqui embaixo nos comentários. Qual é a forma que você costuma usar para ler a Bíblia de uma maneira mais dinâmica? Essa é a palavra-chave do vídeo de hoje. Escreva aqui embaixo qual a forma que você considera a forma mais fácil de compreender a Bíblia. Qual é o método que você utiliza? Hoje nós vamos falar de duas metodologias específicas e depende daquilo que você quer aprender a Bíblia. Tradicionalmente, as pessoas leem a Bíblia pela ordem dos livros que está na própria Bíblia, na própria organização do cânon do Novo Testamento. Eu vou me ater ao Novo Testamento porque o antigo é a escritura judaica, tem um outro processo de formação e também de organização, mas nesse vídeo especificamente eu quero falar da escritura cristã do Novo Testamento e da melhor maneira que nós temos de ler e compreender todo esse complexo e variado, porém rico conteúdo que nós temos nos 27 livros do Novo Testamento. O primeiro método é o método que já está diante de nós. É um método que segue a ordem em que os livros do Novo Testamento estão organizados na Bíblia. Eu tenho um detalhe para contar que talvez você já saiba, mas é importante a gente frisar isso. Os livros estão organizados no Novo Testamento não por ordem cronológica. A forma que você vê no seu Novo Testamento, começando em Mateus e terminando no Apocalipse, não é a ordem lógica dos acontecimentos, não é a ordem lógica dos personagens e não é a ordem cronológica do tempo em que esses textos realmente foram escritos. Não há nenhuma organização cronológica da maneira como os livros estão no Novo Testamento. A forma que ele chega até nós é uma organização teológica, teológica e não histórica e não cronológica. Por exemplo, nós sabemos que o primeiro dos evangelhos é o evangelho de Marcos. Marcos é a base dos evangelhos sinóticos, Mateus e Lucas. Por que, então, que Marcos não é o primeiro livro do Novo Testamento e é Mateus? Porque tem uma ideia teológica nesse processo. O evangelho de Mateus se entende que é um evangelho que dialoga com a cultura religiosa do judaísmo. E o Antigo Testamento é a escritura do judaísmo, é a escritura judaica. Mateus é posicionado propositadamente como o primeiro livro do Novo Testamento, independente da data em que foi escrito, não é o mais antigo, com certeza, mas ele é posicionado como o primeiro livro do Novo Testamento para servir de uma ligação natural entre o Antigo Testamento judaico e o Novo Testamento, tendo ali o Mateus fazendo um meio de campo. Depois vem o primeiro dos evangelhos, que é Marcos. Depois Lucas, que na sua versão mais antiga, Lucas e Atos eram o mesmo livro, que foi dividido e, para marcar essa divisão, é colocado o evangelho de João no meio dos dois, separando Lucas e Atos dos Apóstolos. Depois nós temos a sequência das epístolas e as epístolas paulinas são as primeiras e estão organizadas basicamente pelo seu tamanho. E ali nós temos algumas imprecisões de datas, de autorias, cartas que são atribuídas a Paulo e que não foram escritas pelo apóstolo Paulo, como Efésios, por exemplo, a carta aos Efésios, que é tradicionalmente atribuída a Paulo, mas não foi ele quem escreveu, e assim vai se desenvolvendo até chegar nas epístolas gerais, que são os textos não escritos por Paulo, e culmina com o Apocalipse nessa organização teológica. É errado ler o Novo Testamento desta maneira? Não, é claro que não. Errado não é. Você vai ler o seu conteúdo, vai ler os seus livros, mas você terá também uma leitura teológica e você perde um elemento que seria muito interessante, que você tem no segundo método que eu falo com você, que é ler a Bíblia pela ordem cronológica dos livros em que eles foram escritos, desde o mais antigo até o mais recente. E você pode fazer isso, porque hoje, tanto a área da história quanto a área da própria teologia bíblica consegue mais ou menos precisar o tempo em que cada um dos textos do Novo Testamento foi escrito. Então isso possibilita para a gente fazer uma leitura em ordem cronológica. É claro que tem uma variaçãozinha de que um livro foi escrito entre um ano e outro, mas já tem um posicionamento cronológico bastante importante. Por que ler a Bíblia em ordem cronológica é importante, principalmente, o Novo Testamento? Porque, dessa maneira, nós não perdemos os seus conteúdos teológicos, não perdemos os seus conteúdos para a fé, os seus conteúdos para a devoção, e nós agregamos uma série de outros valores a esses já presentes que não se perde. Por exemplo, nós temos uma condição de perceber, de uma maneira mais clara, qual é o papel histórico de Jesus do momento em que ele vive, e de como era o contexto em que ele vivia, como também nós conseguimos ter uma noção muito mais clara da historicidade dos apóstolos, da igreja primitiva, dos autores do Novo Testamento, das comunidades para as quais eles escrevem esses textos, as comunidades dentre as quais surgem esses textos, e quando nós lemos também de uma ordem cronológica, do mais antigo ao mais recente, nós podemos entender essa história de uma maneira mais linear e caminhando de uma maneira mais lógica, porque assim nós vamos entendendo como o cristianismo vai se desenvolvendo ao longo do tempo. A leitura teológica não é que impede, mas ela torna mais difícil uma compreensão de desenvolvimento histórico desse cristianismo desde o seu nascimento até o final dos textos neotestamentários. O que eu estou falando para você não é uma coisa que está errada ou certa, nem tampouco uma que é mais ou menos correta do que a outra. Eu estou dando a você a proposta do que lhe interessa quando você lê o Novo Testamento. Para uma leitura mais completa, que agrega ainda uma compreensão historiográfica de desenvolvimento desses fatos, a leitura cronológica é mais abrangente nesse sentido. Talvez você esteja pensando, tá bom, professor, mas como é que eu vou saber qual é a ordem cronológica dos livros do Novo Testamento. Bom, eu tenho falado nas escolas bíblicas dominicais online das datas de cada um dos livros que eu abordo. Você tem tudo isso à sua disposição, é só clicar e assistir quando você quiser e como você quiser. Na comunidade, para quem é membro do nosso canal, eu vou postar um esquema escrito, numa única postagem, para ficar ainda mais fácil, para você seguir a ordem cronológica dos livros do Novo Testamento. Se você ainda não é membro, aproveite para aderir a um dos planos, que para qualquer um dos planos, esse esqueminha vai estar disponível na comunidade, que quem é membro, em qualquer plano, vai conseguir acessar e perceber. Agora, eu vou falar também para você, de uma maneira mais sintética, essa ordem cronológica. O primeiro livro de todos do Novo Testamento a ter sido escrito foi a primeira carta de Tessalonicenses, que foi escrito entre os anos 48 a 50. do primeiro século, evidentemente. Nenhuma outra carta foi escrita antes dos anos 50, apenas a primeira carta de Tessalonicenses. Depois, nós temos os escritos da década de 50, que são, juntamente com a primeira Tessalonicenses, as cartas inquestionáveis do apóstolo Paulo. A teologia bíblica afirma que Paulo escreveu, com certeza, sete cartas. É claro que tem outras cartas atribuídas a Paulo, pode fazer parte do chamado Corpus Paulinos, mas as outras não foram escritas diretamente pelo apóstolo Paulo. As sete que foram escritas por ele são 1ª Tessalonicenses, que é o primeiro dos textos, escrito entre 48 a 50. Depois, a carta aos Gálatas, escrita no ano 54. Depois, nós temos Filemón, do ano 56. Depois, nós temos Filipenses, que foi escrita entre 56 e 57. Depois, nós temos a 1ª e a 2ª Carta aos Coríntios, ambas escritas no ano 57. E, por fim, a Carta aos Romanos, escrita no ano 58. E essas sete cartas, além de serem as cartas escritas até o final da década de 50, são as sete cartas escritas, de fato, pelo apóstolo Paulo. Depois, nós vamos ter os outros textos, os textos escritos entre as décadas 60 e 70, que seriam Tiago, 1ª Pedro e a Carta aos Hebreus. Essas três cartas estão posicionadas entre os anos 60 e 80 do primeiro século. Hebreus provavelmente é antes da destruição de Jerusalém do ano 70. Depois, nós temos o 1º dos Evangelhos, que é Marcos, escrito entre 70 e 75. Depois, o Evangelho de Mateus, que data do ano 80. O Evangelho de Lucas, dos anos 90. E aí, depois, entre os anos 80 e o ano 100, ou seja, nas últimas décadas do 1º século, nós temos uma sequência de outras cartas, que tradicionalmente foram atribuídas a Paulo, mas elas foram escritas quando Paulo não estava mais vivo. Pode ter sido escrito por algum discípulo, alguém que conhecia o seu pensamento, mas não escrito por ele diretamente. Essas seriam as cartas de Colossenses, Efésios, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e 2ª Tessalonicenses. Todas essas entre os anos 80 e 100. E depois, os textos neotestamentários, já do 2º século. Interessante isso, porque muitas vezes nós achamos que o Novo Testamento foi todo escrito no 1º século, e não é o caso, né? Foi escrito alguns textos depois do início do 2º século. 1ª, 2ª e 3ª João foram escritas entre os anos 90 e 110, aí já dentro do 2º século. Apocalipse e Judas, Escrito entre 100 e 120. Atos dos Apóstolos, entre 110 e 120. Depois nós temos o Evangelho de João, que é o mais tardio deles, entre 130 a 150. E por fim, dentre os textos canônicos, a 2ª Carta de Pedro, Escrito entre 150 a 170, já beirando quase o início do 3º século. Então, basicamente apresentando, essa é a ordem cronológica dos livros do Novo Testamento. Você pode continuar lendo o Novo Testamento na organização que está na Bíblia. Não tem problema algum, o conteúdo é o mesmo, está lá conservado, e você faz muito bem de ler o Novo Testamento na ordem que for. Agora, faça pelo menos uma vez o teste de ler a Bíblia em ordem cronológica, do mais antigo ao mais recente. O conteúdo se mantém e você ainda agrega esse elemento da lógica do desenvolvimento das comunidades e até da compreensão do conteúdo cristão nesses primeiros séculos do desenvolvimento do cristianismo primitivo. É um exercício bem interessante e bastante enriquecedor. Faça a prova, tenho certeza que você vai gostar. Se você, por falar nisso, gostou do vídeo, deixe a sua curtida, inscreva-se no canal e venha fazer parte do Clube de Membros. Você apoia o nosso trabalho e ainda tem acesso a conteúdos exclusivos por aqui. Um abraço. Em breve, eu te encontro em mais um episódio do Café com Teologia. O Café com Teologia.